Fala galera e no Grêmio, Celso Rigo, investidor do clube em muitos e muitos negócios, concedeu uma entrevista muito interessante para a Rádio Gaúcha, ainda na noite da segunda-feira. Falou sobre a busca da direção por contratações, revelou uma situação interessante sobre Rogério Funesmori, também sobre Cavani, o Grêmio também que está prorrogando o contrato de um goleiro e acertando a vinda de um zagueiro que pode ser o primeiro reforço para a temporada de 2024, tudo, tudo a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dá aquele like, o joinha bacana para o conteúdo sobre, sobre e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui o maior número de pessoas, tá certo? Bom pessoal, Celso Rigo, eu até entrevistei o Rigo depois de um Grêmio Goiás pelo Campeonato Brasileiro na Rádio Guaíba, em que ele revelou muitas situações interessantes do clube. Recentemente também, ele concedeu outra entrevista para a Rádio Guaíba, foi no programa Guaíba Esportes, e para quem não se lembra, ele foi fundamental para o Grêmio contratar em 2023 Soares, Carbagio e também Cristaldo. Sobre contratações, abre aspas para Celso Rigo, o torcedor pode ficar com esperança sim de boas contratações. O Grêmio está cuidando disso com muito carinho, com muito interesse, porque a responsabilidade ficou maior depois dessa campanha que aconteceu em 2023. Tem que manter, prosperar, seguir crescendo e vai acontecer sim. Tem algumas negociações em andamento que vão se materializar e será um ano bom para nós, torcedores gremistas. Fecha aspas para Celso Rigo sobre contratações nesta entrevista que deu para a Rádio Gaúcha na noite da segunda-feira. Funes Mori, Celso Rigo disse que tem essa especulação, que isso está sendo tratado pelo Departamento de Futebol do Grêmio, ainda tem possibilidade, um jogador importante, com uma boa idade, jogador que serviria muito e que esta semana será decisiva e ainda tem possibilidade de ele ser contratado. O presidente do Monterrey, que revelou na última sexta-feira, numa entrevista para o Canal 6 do México, que até havia conversado com o atleta e que ele havia recusado a proposta e a possibilidade de jogar no Grêmio. Acredito que, diante das informações que busquei, isso é um grande blefe do presidente do Monterrey, o cidadão, o presidente José Tato Noriega, nessa entrevista que deu à imprensa mexicana nos últimos dias. Sobre Cavani, Celso Rigo disse que não tem aí, que se fosse dirigente, não traria um jogador que, com 37 anos, não vem entregando futebol nos últimos clubes que passou e não seria simpático a esta contratação. Isso significa que se Cavani estivesse mesmo na pauta gremista, não teria, pelo menos, um aporte financeiro de Celso Rigo para fechar esta tratativa e esta negociação. O Grêmio, com algumas informações importantes também, que vale destacar aqui, está prorrogando o contrato do goleiro Kaique até o final de 2025, um jogador aí que veio do Ipiranga de Erechim, teve uma reta final interessante no Campeonato Brasileiro e mesmo com essa prorrogação, aí é uma rápida opinião, eu penso que o Grêmio precisa de um goleiro mais pronto para a disputa da Libertadores da América, que começa para o Tricolor a partir do mês de abril. E sobre o primeiro reforço que está próximo de ser confirmado, é Lucas Freitas, até porque o Grêmio formalizou uma proposta de 7 milhões de reais ao Palmeiras para contratar o Lucas, que se destacou em 2023 aqui pela Chapecoense e o Palmeiras acertou e aceitou essa oferta e com 22 anos o Lucas Freitas, ele foi base do Flamengo, passou pelo Valeado ali da Espanha, foi comprado pelo Palmeiras, foi emprestado ao Moriense de Portugal e depois fez para a Chapecoense, onde foi muito bem aí no clube catarinense. E o Grêmio vai desembolsar aproximadamente 7 milhões de reais por 70% dos seus direitos econômicos. Lucas Freitas, o zagueiro aí de... o zagueiro que está com 22 anos e o Palmeiras ele manterá 30% dos direitos econômicos do jogador, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.